O que é esse? Prepara meus consagrados, aí eu é a equipe de saúdos, onde o silêncio de alaos. For my mind to home all out, o my air to the ground, aí sentindo que o perro te estou no estéril hoje. My back, no estúdio hoje, quietos is my lindos, my air to the ground. Glória de gratis, do seu turn em gratis! Conte miseric e vi barulantes to be my enemy, os pere de simpatia e vi barulantes to be my enemy. Cala a boca, seu mais supial desgraçado.